Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente dá continuidade à nossa série British English 101, agora com a aula número 8, onde eu vou te contar mais 20 palavras para você usar no seu dia a dia. Então, senta confortável, pega seu lápis, caderno, borracha para anotar todas as palavras. E não são só 20, tem mais ainda nesse rolê aí que você vai poder ver. E bora para o vídeo. Então, a primeira palavra do vídeo é happy, 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 happy é feliz. Então, aquele estado de saúde, aquele estado emocional, né, que a gente está, quando a gente está alegre e que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, a gente está feliz. Como na frase, I am very happy today, very happy today. I am very happy today. Próxima palavra, sad, 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 sad já é o oposto de happy. Então, triste, né, como na frase, that was a sad day, it was a sad day, that was a sad day. Próxima palavra é angry, 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 angry é aquele estado onde a gente está nervoso ou irritado. Como na frase, she got angry yesterday, she got angry yesterday, he got angry yesterday. Próxima palavra é clothing, 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 se refere mais a vestuário ou a forma de você se vestir. Ou até mesmo, posso dizer, roupas. Como na frase, I like fancy clothing, I like fancy clothing. Próxima palavra, shoe, 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 shoe quer dizer sapato ou algo que vai no pé de alguma forma. Como nessa frase, he needs new shoes, he needs new shoes, he needs new shoes. Próxima palavra, sock, 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 sock é a meia, ou seja, aquilo que a gente usa no pé antes de colocar um shoe. Como nessa frase, we prefer white socks, we prefer white socks, we prefer white socks. Próxima palavra, pants, 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 pants. Em inglês britânico, quer dizer roupa de baixo, geralmente roupa feminina de baixo. Eu sei que existe essa palavra no inglês americano que quer dizer outra coisa, quer dizer calça. Mas no inglês britânico, pants, assim como outras palavras, é para roupa de baixo. É a mais usada para roupa de baixo, feminina. Como nessa frase, my wife bought new pants. My wife bought new pants. My wife bought new pants. Próxima palavra é talk, talk, talk. Talk é um verbo falar no sentido de conversar. Como nessa pergunta aqui, can I talk to you? Can I talk to you? Can I talk to you? Próxima palavra é give, 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 give. Give é o verbo dar. Quando a gente dá alguma coisa para alguém no sentido de um presente, um abraço, enfim. Como nessa frase, let me give you this. Let me give you this. Let me give you this. Low, 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 low. Low quer dizer baixo, no sentido até de pouco. Como nessa frase aqui. The chair is too low for me. The chair is too low for me. The chair is too low for me. Próxima palavra, high, 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 high. High já é o contrário de low, então é alto, que também pode ter o sentido de muito. Como nessa frase. I have high blood pressure. I have high blood pressure. Próxima palavra, fruit, 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 fruit. Como você já deve imaginar, se você não conhece essa palavra, é fruta. Então, tudo aquilo que a gente come, que é docinho, que é gostoso, né? Fruta. Como na frase. Fruits are good for health. Fruits are good for health. Fruits are good for health. Próxima palavra, octopus. Octopus. Octopus é o polvo, aquele animalzinho, né? Como nessa frase aqui, ó. The octopus has eight legs. The octopus has eight legs. The octopus has eight legs. Próxima palavra, shark. 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 Shark é o tubarão. Que animal que até virou filme também. Como nessa frase aqui. Shark are dangerous creatures. Shark are dangerous creatures. Shark are dangerous creatures. Próxima palavra, whale. 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 Whale é a baleia, aquele animal enorme, gigante e muito bonito também. Como nessa frase aqui. Whales are very big. Whales are very big. Whales are very big. Próxima palavra, cloudy. 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 Cloudy é uma forma de tempo, né? Quando o tempo não está chovendo, mas está nublado. Logo, cloudy, você pode dizer que está nublado. Por exemplo, today is cloudy. Today is cloudy. Today is cloudy. Coldy. Próxima palavra, cool. 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 Cool é a palavra legal ou até mesmo fresco. Quando você está falando de tempo, de clima, quando o tempo está cool, ele está fresquinho. Não está nem muito quente, nem muito frio. Mas também, quando você quer dizer que algo é legal, que você gostou, você pode dizer cool. Por exemplo, yesterday, the weather was cool. Yesterday, the weather was cool. Yesterday, the weather was cool. Próxima. Cucumber. 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 É o pepino. Um daqueles vegetais que a gente faz salada com eles. Por exemplo, as cool as a cucumber. As cool as a cucumber. As cool as a cucumber. Penúltima palavra. Pepper. Pepper. Pe-pa. Pepper é uma pimenta. Porém, não é uma pimenta ardida. É geralmente um pimentão. Se você chega lá no Reino Unido e procura por um pepper, você vai encontrar um pimentão. Por exemplo, this pepper has to be diced. This pepper has to be diced. This pepper has to be diced. Última palavra. Broccoli. Broccoli. Bro-co-li. Broccoli tem uma palavra muito parecida com essa em português. Esse é o brócolis. Aquele vegetal que algumas pessoas gostam, outras não tanto. Por exemplo, some people don't like broccoli. Some people don't like broccoli. Some people don't like broccoli. E bom, esse foi o vídeo número 8 dessa série. Se você gostou, deixa um like. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e clicar no sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. E fica ligado que semana que vem tem aula 9 e tem surpresa. Tá bom? Se você já está vendo isso lá em 2025, na semana que vem quer dizer o próximo vídeo da série. Mas se você está vendo na sequência, semana que vem tem surpresa na aula número 9. Beleza? Eu sou o Rod Krebs. Você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.